O outro deve estar assumindo em poucos dias, mas ainda temos 12 povoados que nós trabalhamos muito, pagamos o preço de oração de junho e vestimos, está lá esperando o mover de Deus. Deus vai enviar, eu creio assim, aleluia, e eu estava olhando para Deus mandar para nós se preparar, Senhor manda para nós se preparar e depois enviar. Porém, 10 anos de oração, há 6 meses eu mudei a minha oração, eu falei, Senhor agora eu não quero mais preparar o brilho, eu quero que o Senhor mande me preparar, aleluia. 6 meses eu mudei a minha oração, Senhor agora eu quero que o Senhor prepare, porque os que eu preparei aqui no dia saíram para o outro ministério. Eu digo agora o Senhor manda os que tiver preparado, de onde for, amém? Eu não sei, não sei, nenhum mundo estiver, manda preparado, mas não quer dizer que nós não vamos preparar. Deus criou nossos missionários, nossos pastores, preparados para nos ajudar a formar outros, amém? Deus preparou o missionário Cisco com um canal de formação de obreiros aí, muitos irmãos já estão se inscrevendo, vão fazer o curso completo de bacharel em teologia. Será uma bênção para a nossa igreja e para o nosso ministério, amém? Amém, você estará fazendo o curso aí e se tornando aí um doutor em bacharel em teologia. Opa, o Montencaro já está fazendo o começo dessa semana, porque ele sabe que o projeto que Deus tem com ele é muito grande, amém? E com a esposa também, amém? Amém, amém? Então, para a sua vida aí, primeiros Coríntios, a carta de Paulo, aos Coríntios, primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e em diante. Aleluia, Deus tem uma bênção para a sua vida nessa noite. Depois, na Santa Ceia, nós estaremos orando por todos os irmãos e assim o Senhor estará abençoando, amém? Amém, amém? Eu gostaria de pedir a minha igreja que observe, irmãos, essa carta de Paulo. Paulo, Paulo, ouvindo falar da igreja de Coríntios, Paulo se preocupou. A igreja estava passando um momento de aportasia. A igreja de Coríntios estava apostatada na fé e Paulo, ouvindo falar da situação, ele ficou muito preocupado. E Paulo envia uma carta à igreja de Coríntios, para que eles voltassem ao primeiro amor, que eles não fizessem por causa da morte de Cristo, do sangue de Cristo derramado na cruz, mas que eles viessem valorizar o sacrifício crucial de Cristo Jesus. No versículo 23, nós observamos Paulo falando, ele disse, Porque eu recebi do seu amor, o que eu também vos ensinei, que é o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse, Tomai, como é isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aleluia! Paulo estava preocupado com a situação daquela igreja. Aleluia! E agora ele manda um recado para aquela igreja. Olha, vocês têm que observar que a Santa Sena é algo magnífico, é algo soberano. É para aqueles que temem o Senhor, que guarda os seus mandamentos, que estão preparados para comer a carne, beber sangue. Ele estava achando, irmãos, que o pão era algo, se guarda algo comum que vinha na padaria, estava aqui na mesa, não é? E eles não estavam olhando para a palavra, estavam olhando unicamente para uma celebração, para uma festa, uma reunião de muitas pessoas, mas não olhando para a palavra de Deus, para a grandeza que é a Santa Sena do Senhor. Olhando lá no versículo que os pastores missionários, sobre o Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus diz, aquele que come a minha carne, esse tem a vida eterna. Aleluia! E eu ressuscitarei no último dia. No versículo 25, o apóstolo Paulo volta a mencionar, semelhante, também, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, disse, cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, dizem, mora de mim. Por quê? Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciarem a morte do Senhor até que ele vem. Aleluia! A Santa Ceia, aqui nós estamos anunciando, que Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. E temos que ter, irmãos, uma referência. Temos que ter algo, um temor no nosso coração, sobre a Santa Ceia do Senhor. Sobre a crucificação de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele pagou o maior preço, para que nós fôssemos livres da condenação eterna. e então, Obrigado.